Deus, o corpo cai e fecha tanta, o inimigo vai ao chão, o corpo e corre nas cabeças, o grau de chão, o grau de chão. O som da festa vai subir, sua cor vencerá, subirão como som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória vencerá E se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir, sua glória vencerá E se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir